Oi, eu sou a Júlia e no vídeo de hoje eu vou fazer uma resenha sobre o livro A Regra é Não Ter Regras, do Reed Hastings e da Erin Mayer. Bom, esse livro vai falar um pouquinho sobre a cultura empresarial da Netflix, porque o Reed Hastings é um dos fundadores da Netflix e ele ergueu essa empresa do absoluto nada. Literalmente, porque antes de ser a Netflix, na verdade, ela era uma empresa de software, um negócio bem diferentão e daí hoje é um dos maiores streamings de vídeo do mundo. Só que esse livro não vai falar sobre como a Netflix saiu do zero para chegar no que ela é hoje. Ele vai falar, na verdade, sobre a parte dos bastidores, sobre segredos empresariais de administração da empresa e por que a Netflix tem essa cultura de não ter regras. Só que daí a gente se pergunta assim, como é que se faz para ter uma empresa sem regras e sem todo mundo surtar e pegar fogo e tudo a loucura? É que não é bem assim. A Netflix não é uma empresa totalmente anarquista e descabida de noção e funcionalidades. Ainda existem algumas regras, sim, só que elas são as mais básicas e são as regras que não vão fazer os processos ficarem mais lentos, mais burocráticos, mais engessados. O segredo para que esse sistema funcione, que é o que eles chamam no livro da densidade de talentos. A densidade de talentos basicamente significa que você só vai contratar pessoas que são as top do mercado e você vai pagar o salário top do mercado para elas trabalharem para você. E isso vai funcionar porque esse tipo de pessoa possui um perfil mais independente, elas são pessoas muito mais responsáveis pelo que elas estão fazendo e que não precisam dessa pessoa aqui atrás falando regrinhas o tempo todo. Mas aí entram os limites de que você tem que pensar no bem da empresa. Ou seja, você não pode simplesmente abolir as regras e fazer qualquer coisa sem noção do jeito que você bem entende. Você tem que sempre pensar, isso que eu estou pensando em fazer agora, sem pedir autorização do meu chefe, do meu supervisor, do CEO da empresa, enfim, vai ser pelo bem da empresa ou é porque eu quero comprar uma cadeira mais confortável para o meu escritório? Entende o que eu estou falando? E entra também na questão de férias. Então, por exemplo, você quer pegar férias? Você pega. Mas você tem que pensar no bem maior da empresa. Ou seja, daqui um mês, será que já não vai ter outra pessoa pegando férias? Hum, será que aquela minha colega que está grávida não vai pegar licença de maternidade naquela época? Ou, ah, será que não é época de fim de ano, onde a gente tem muito trabalho para fazer, é muito corrido e eu pegar férias não vai afetar o trabalho de outras pessoas? Então, é tudo isso que as pessoas têm que pensar e se responsabilizar pessoalmente pelo que elas estão fazendo. Então, pensando assim, parece as mil maravilhas, né? E os autores falam de um jeito que realmente parece e dá a entender que é. Eles dão vários exemplos ao longo do livro inteiro do que significa na prática essa questão de uma empresa que não tem regras. E aí que eu penso, isso funcionaria mesmo em uma empresa dos dias atuais? Porque a gente sabe que por todo lugar do mundo tem pessoas que estão tentando ganhar vantagem com alguma coisa. Tanto que no livro eles contam o caso de um funcionário que ficou três anos viajando pela empresa, só na classe executiva, ficando em hotéis super luxuosos, comendo em restaurantes caros, comprando coisas caras, e ninguém percebeu, porque ninguém controlava. Mas aí, quando descobriram que tinha alguma coisa errada acontecendo, óbvio que esse cara foi demitido. Então, é aí que entra essa coisa de que essa ideia de uma empresa que não tem regras tem que ser muito dentro da cultura da empresa. Não dá pra ser uma coisa assim, jogada, a empresa é assim. As pessoas têm que abraçar essa ideia e concordar com isso e agir de forma que isso realmente funcione. Uma ideia que eu gostei bastante também nessa parte de você não ficar em cima dos seus funcionários é quando eles comentam sobre usar a liderança através de exemplos, em vez da liderança através de controles. Você vai contratar uma pessoa que é excelente no que ela faz, você confia que ela sabe muito bem o que ela está fazendo, então você não precisa ficar controlando ela. Você vai dar exemplos. Olha, no passado isso funcionou, isso não funcionou, eu quero que seja mais ou menos assim. E daí você vai ter que confiar que essa pessoa vai ser responsável o suficiente, capaz o suficiente, para conseguir te entregar o que você quer. Ou seja, isso depende muito daquilo que eu mencionei anteriormente, da densidade de talentos. Mas aí nessa questão da densidade de talentos, entra uma questão que eu achei um pouquinho controversa, complicada. Porque a Netflix aceita demitir pessoas boas porque elas não estão sendo excepcionais. E por conta disso, em algumas partes do livro, é mencionado que as pessoas têm um pouco de medo e ansiedade de trabalhar lá. Entendo isso pelo ponto de vista empresarial, isso faz sentido sim, mas pelo ponto de vista emocional e pessoal, isso é uma coisa que, não sei, eu tenho alguns probleminhas com essa afirmação. E eu sei que parte disso a gente consegue usar como motivação pessoal, a gente consegue usar como não. Será que eu estou dando o meu melhor? Vou tentar estudar um pouquinho mais, vou tentar fazer algo melhor. Mas em parte também é algo que acaba sendo prejudicial para a gente. A gente acaba se estressando demais, se preocupando demais e não consegue, no final, entregar o trabalho excepcional que a empresa exige. E outro pilar muito importante que forma a base dessa questão da cultura de não ter regras é a ideia de feedback e honestidade total que a empresa tem. Ou seja, as pessoas vão ficar dando feedback 100% honestos o tempo todo. E é aí que eu acho que tem que entrar a questão da inteligência emocional de todo mundo dentro dessa empresa para conseguir trabalhar de forma a dar e receber feedbacks 100% honestos o tempo todo de forma estruturada, de forma crítica, positiva, a beneficiar todo mundo. E outra coisa que eles comentam muito é não focar tanto no feedback, da palavra em inglês, que foca no passado, e sim no feed forward. O que isso significa? Pegar o que a pessoa fez ali no passado e falar como que ela pode aprender com isso, como que ela pode mudar para isso ser melhor quando ela for fazer isso de novo no futuro. Mas aí também entra uma questão que eles comentam no livro, que essa cultura de não ter regras não funciona para absolutamente tudo. Porque quando o tópico, por exemplo, é segurança, não dá para não ter regra. Tem que ter regra, tem que ser tudo muito certinho, tem que ser tudo muito bem regulado, porque qualquer errinho causa um desastre astronômico. A questão de não ter regras funciona muito bem para a Netflix porque ela é uma empresa de entretenimento. Então, eles lidam muito com a criatividade. A gente sabe que criatividade, de uma forma fechadinha, regradinha, não vai funcionar direito. Tem que ter essa coisa mais fluida, essa coisa mais aberta, mais livre. Mas, existem alguns casos em que isso não funciona e eles até mencionam isso no livro. Por exemplo, a segurança e a saúde das pessoas, a questão da produção e da qualidade de um produto, não pode ficar variando. Outra questão é a parte ambiental. Existem leis nacionais e internacionais que a gente tem que seguir e tem que ser regradinho, 100%. Não dá para fugir da regra nesses quesitos. Então, para finalizar meu vídeo, eu vou falar sobre três prós e três contras que eu encontrei nesse livro. Vou começar pelos contras, para daí eu terminar numa vibe mais positiva. Então, meu primeiro contra é que eu achei esse livro muito extenso. Eu acho que dava para ter cortado um terço desse livro e ia manter as mesmas ideias. Mas eu sei que esse tipo de livro costuma ser um pouquinho mais inflado do que o normal mesmo, para garantir que a informação seja realmente passada com toda certeza para a pessoa que está lendo. Indo para o meu primeiro pró, eu vou contra-argumentar o que eu acabei de falar sobre o livro ser muito extenso, porque eu acho que esse livro é extenso por conta dos exemplos que são dados. Isso porque ele tem muitos exemplos. E eu acho que isso é excelente nesse tipo de livro. Você não consegue passar uma ideia, passar uma mensagem desse tipo sem mostrar exemplos práticos. Exemplos onde isso funcionou e onde isso não funcionou, inclusive. O meu segundo contra é algo que eu já mencionei ao longo do vídeo, que eu acho que algumas coisas que eles comentam aqui no livro tem que ser tratadas com certo cuidado, com certa delicadeza. Tanto a questão dos feedbacks, que não dá para dar feedback de qualquer jeito para as pessoas, quanto a questão da densidade de talentos, de você contratar uma pessoa, ela está trabalhando bem, mas ela continuar sendo demitida se ela não der 130% da capacidade dela, gerando estresse nos funcionários. Meu segundo pró, eu vou falar que esse livro é muito bem escrito. Ele é muito gostoso de ler, é muito fácil de ler. Tiveram alguns momentos que eu estava lendo esse livro, eu parava de ler e eu pensava por que eu estou gostando tanto de ler esse livro? Eu não sou a CEO de uma multinacional, muito pelo contrário, eu estou desempregada. Então por que isso está sendo tão legal de ler? E aí é que tá, esse livro é muito bem escrito mesmo. Meu terceiro contra é comentando naquela questão de que muitas coisas que eles comentam nesse livro não tem como ser aplicadas em alguns tipos de indústria, né? Como eu falei, tem que sempre priorizar a segurança. E o meu último pró é que esse livro é muito legal porque ele tem dois autores, tem o Reed e tem a Erin. O Reed é um dos fundadores da Netflix e a Erin é uma escritora que não conhecia isso sobre a empresa. Então é muito legal você ver as opiniões do Reed, como ele conta sobre a história da Netflix e depois você vê a Erin, que é uma pessoa que não conhecia sobre a Netflix, que tá vendo isso em primeira mão, que tá conversando com os funcionários, vendo a opinião deles, do que que eles gostam, o que que eles não gostam. É muito legal essa dinâmica da opinião dos dois e como eles vão se conversando, como ela faz algumas perguntas pra ele e ele responde em forma de cenários, de olha, isso funcionou, isso não funcionou, a gente faz assim, faz assado. Isso eu achei muito legal. Então, essa foi a minha resenha do livro A Regra é Não Ter Regras, do Reed Hastings e da Erin Meyer. Espero que tenham gostado. Obrigada por terem assistido até aqui e até o próximo vídeo.